A motivação principal para a vinda da senhora Leonora ao Brasil e à América do Sul como uma pioneira da causa Bahá'í, eu diria, foram duas. A primeira, ela participou da Convenção de Nova Iorque, onde foram desveladas as epístolas do plano divino de Abdu'l-Bahá, e ela escreveu ao mestre, desejosa de sair para qualquer lugar do mundo que fosse necessário para divulgar os ensinamentos divinos. Abdu'l-Bahá respondeu a essa carta de Leonora dizendo que desejava que ela pudesse se tornar uma médica espiritual para curar os enfermos do egoísmo e da paixão com a panaceia divina. Bom, ela estava então muito animada, até que, dois anos mais tarde, ela viu uma carta, uma outra epístola de Abdu'l-Bahá para Marta Ruth, que também esteve com ela na Convenção de Nova Iorque. Marta Ruth havia recém-retornado de uma viagem à América do Sul e Abdu'l-Bahá tinha escrito a ela, dizendo que dessa viagem surgiriam muitos frutos e que ele desejava que outros pudessem seguir nos passos de Marta Ruth. Ela, então, disse, bom, esse é o desejo do mestre e eu vou, apesar de que, naturalmente, existiam outras dificuldades no caminho. Mas eu diria que a principal motivação foi o desejo do mestre expresso a ela através de uma carta e, o segundo, a epístola que ela viu de Abdu'l-Bahá para Marta Ruth, encorajando que outros pudessem ir à América do Sul para dar seguimento ao trabalho. Ocorreu também que, naquela oportunidade, quando ela se preparava para vir à América do Sul, e, a princípio, ela pensava em ir à Argentina, que era o país mais progressista da América do Sul, e onde Marta Ruth havia tido muito bons resultados. Mas, naquele período, chegou uma carta dos teosofistas de Santos, um pequeno grupo de amigos que, no último dia da viagem de Marta Ruth, procuraram ela no hotel, estavam encantados com os ensinamentos, e depois escreveram a Marta Ruth pedindo que alguém viesse para poder educá-los nos ensinamentos da causa. Então, a Leonora não teve dúvida, a Marta Ruth também disse, bom, então vamos ao Brasil. Então, a primeira pessoa a pisar no solo sul-americano, sul-americano, com o objetivo de ensinar a causa, de difundir os ensinamentos divinos, foi Marta Ruth. Quem, mais tarde, foi designada a mão da causa de Deus, pelo guardião, Shoghefendi, quem também disse que ela é o protótipo dos instrutores itinerantes barrais, quer homens, quer mulheres. Marta Ruth pisou no solo do Brasil, no dia 4 de agosto de 1919, na cidade de Belém do Pará. Ela, em cada uma das cidades, ela passou poucos dias, ela foi, então, a Fortaleza, a Recife, de lá a Maceió, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Santos. De Santos, ela prosseguiu para Montevideo, foi a Buenos Aires, onde ela permaneceu em um período um pouquinho mais longo, foi a Mendoza, cruzou os Andes, no lombo de uma mula, era inverno rigoroso, chegou na cidade de Los Andes, já no lado chileno, foi até Valparaíso, de lá tomou um navio e subiu pela costa do Chile, em diferentes paradas, até chegar em Lima, no Peru. De lá foi a cidade do Panamá, cruzou o canal do Panamá, foi a Cuba e retornou, então, a Nova Iorque. Nesta viagem de Marta Luta, em cada uma das cidades, em cada um dos portos, apesar do pouco tempo, ela desceu, visitou as redações dos jornais, deixou artigos, se entrevistou com as personalidades principais da época, deixou livros em bibliotecas, enfim, fez o trabalho de um instrutor, com pouco tempo, de contactar os jornais e fazer a divulgação dos ensinamentos, deixar literatura, estabelecer contatos e depois manter uma correspondência com esses contatos ao longo do tempo. Uma boa parte desses contatos, ou pelo menos os que demonstraram maior interesse, foram na época, os teosofistas, os esperantistas, as pessoas espiritualistas em geral. E a cidade da Bahia teve uma importância, tem uma importância muito grande na história da fé. Primeiro, Abdu Bahá mencionou duas vezes a cidade da Bahia, nas epístolas do plano divino, dizendo, visitai especialmente a cidade da Bahia, na costa oriental do Brasil, porque em anos passados essa cidade foi batizada com esse nome, Bahia, e não há dúvida de que foi por inspiração do Espírito Santo. E, numa outra passagem, ele disse que, desde que a Bahia foi batizada com esse nome, a sua eficácia será a mais potente. E Leonora encontrou aqui na Bahia, no momento em que ela se preparava para retornar aos Estados Unidos, porque seus recursos haviam terminado, ela havia contraído o tifo lá em Santos, e aí foi se tratar de tifo aos cuidados de Dora Conner e de sua família. E, enfim, sem dinheiro, o pai de Leonora mandou recursos apenas para ela visitar, talvez, o Amazonas, algum outro lugar, antes de retornar definitivo aos Estados Unidos. E, de passagem pela Bahia, o então cônsul americano, ofereceu a Leonora trabalho como professora para seus filhos pequenos. E isso permitiu que Leonora fosse residir inicialmente na casa do cônsul. Ali ela teve uma melhor alimentação, se recuperou de sua saúde, e pôde, então, abrir portas, até então, inimagináveis na cidade da Bahia. Leonora recorda que o primeiro a abraçar a causa foi Claudenor Luz. Ele tinha uma biblioteca ali no centro da cidade, na Rua Chile, e Leonora foi procurar uma Bíblia, e queria uma Bíblia, e ele, então, se interessou em saber por que ela queria uma Bíblia. Ela falou dos ensinamentos barrais, ele se interessou, abriu o porto. Providenciou uma faixa, muito grande, né, para colocar centro barrai ali na Rua Chile, onde, então, houve as primeiras reuniões. Posteriormente, em anos mais tarde, já nos anos 60, o centro barrai foi na ladeira de São Pedro, também ali muito próximo, de maneira que a cidade da Bahia tem uma vasta história. aqui caminhou Marta Luz por aquelas ruas antigas da cidade, né, e existem muitos lugares que, seguramente, são lugares não só de interesse histórico do próprio país, mas, especialmente, para a história barrai. No futuro, serão lugares de visitação, não tenho dúvidas, né, que serão, à medida em que se caminha por alguns desses espaços, podemos recordar, não só Leonora, mas, também, Marta Luz, que a precedeu aqui nessa cidade tão importante, que leva o nome de Bahá-uá. Bahia, né, Bahia, é o feminino de Bahá-uá, significa cheia de luz, né, e por isso é uma cidade iluminada, e esperamos que seus habitantes, né, todos que por aqui passam, e aqueles que aqui habitam, possam ser refletores dessa luz, essa luz de Bahá-uá. Dona Leonora, em fins de 1922, retornou aos Estados Unidos. Já em dezembro do ano seguinte, 1923, ela retorna, então, à Bahia, e vem com ela uma outra pioneira, chamada Maud Mickley, que também ficou aqui na Bahia ao longo de alguns anos. Dona Leonora, então, permanece na Bahia até 1927, quando, então, ela passa alguns meses no Ceará, administrando, né, sendo professora de inglês numa escola, de lá, ela retorna rapidamente à Bahia e vai para a Espanha, para poder aprender o espanhol, de maneira a poder traduzir os livros sagrados também para o espanhol. Lá, ela ensina a fé, é a primeira a ensinar a fé na Espanha, foi em peregrinação, naquele mesmo ano, e ainda em 1930, retornou à Bahia. Aqui permanece, então, até os anos 1940. Ao longo desse período, né, entre 1923 a 1925, ela residiu primeiro no Alto de São Gonçalo, né, hoje, bairro do Rio Vermelho. Depois, ela foi para o bairro da Graça, onde ela alugou uma casa maior, alugava quartos, dava aula de inglês também, e é onde, então, Dona Margot, com seus irmãos, né, quatro irmãos, duas irmãs e mais dois irmãos, estudam com Dona Leonora. Dona Leonora teve um papel muito importante na vida de Dona Margot e da família Gleig, né. E aqui na região da Barra, Dona Leonora residiu em diferentes locais. Ela residiu primeiro na Avenida Sete de Setembro, aqui na área do Farol da Barra. Residiu também na Avenida Oceânica, mais próximo aqui ao Morro do Cristo. Claro que naquela época as construções eram mais coloniais. E residiu também na rua Afonso Celso, na segunda transversal, aqui desde o Porto da Barra. Em 1941, ela reside por pouco tempo em Recife, onde ela casou-se com Harold Armstrong. E depois ela se transfere, então, para o Rio de Janeiro, mais tarde para São Paulo, retorna nos anos seguintes ao Rio de Janeiro, e já no final dos anos 60, ela vai morar na cidade de Juiz de Fora, sul de Minas Gerais, há pouco mais de duas horas da cidade do Rio de Janeiro. Dando, então, aonde, então, ela tinha a possibilidade de continuar com os trabalhos, não só de tradução, mas principalmente de publicação dos livros barrais. Então, sobre os meios de sustento de Dona Leonora, ela, por muito tempo, ela alugava uma casa maior, mais espaçosa, e então ela tinha a oportunidade de alugar muitos dos quartos, especialmente para estrangeiros. A Bahia tinha um fluxo grande de pessoas estrangeiras que vinham ao Brasil. Há que se recordar que o Porto de Salvador era um dos principais portos de todo o hemisfério sul, e então ela alugava quartos. Também dava aulas de inglês, então, basicamente, essas duas atividades. Aulas de inglês e aluguel de quartos nas casas em que ela tinha. Bom, Dona Leonora, ela aproveitava todas as oportunidades que tinha, como qualquer excelente pioneiro, e ela seguia os passos de Marta Rutte, que era o protótipo dos instrutores itinerantes barrais. E Dona Leonora, ela também levava artigos aos jornais, oferecia palestras nos centros teosóficos, de maneira muito regularmente, junto com Irã Farias, que teve também um papel importante durante certo tempo na vida de Dona Leonora, chegou a ser noivo de Dona Leonora. Eles também publicaram um pequeno jornal aqui na Bahia, chamado Nova Era. Esse jornalzinho era distribuído a todos os centros teosóficos no Brasil e na América Latina. Então, desde o sul do Chile, a Cuba, no Caribe, a países como a Costa Rica, mesmo na Espanha, recebiam esse boletim e faziam uma ilusão aos seus ensinamentos, além das palestras regulares que ela fazia. Naturalmente, que naqueles anos, também foram publicados muitos pequenos livretos, hoje já não mais em circulação, mas eram pequenos livretos, como Segurança Industrial e outros títulos dessa natureza, eram publicados e eram fartamente, então, distribuídos nesses meios espiritualistas, nesses centros espiritualistas, e através deles também difundidos a outros lugares. Naturalmente, que nós temos registros de palestras de Dona Leonora em igrejas, assim como fez a Abdul Bahá, no ano de sua viagem nos Estados Unidos. Dona Leonora, nas viagens que fez, especialmente em Manaus, conseguiu reunir centenas de pessoas. Os jornais relatam uma das atividades onde tinham mais de mil pessoas, gente aglomerada, em pé, nos cantos de salões, para ouvir a mensagem trazida por Leonora, que era a mensagem Bahá, explicitamente. Isso ocorreu também em Belém, no Rio de Janeiro, onde Dona Leonora fez palestra no Centro Teosofista, nos centros esperantistas, em várias partes, publicações em revistas especializadas, especialmente do Esperanto. E à medida em que os anos foram passando e comunidades barrais foram se estabelecendo, Dona Leonora fez também palestras em rádios, para televisões. Hoje, lamentavelmente, nós não temos muitos desses registros, mas ainda existem alguns no acervo da Assembleia Nacional. Naturalmente, que Dona Leonora tinha uma visão de fé no futuro. Esse é o papel dos pioneiros. Eles, por onde passam, deixam rastros, mas sabem que, por cima daquelas pegadas iniciais, outros iriam caminhar, iriam trilhar. Esses caminhos, mais tarde, se tornariam em vielas, em ruas, avenidas, largas avenidas, que é o que nós temos hoje. Eles são aqueles que trazem para o presente o futuro. E ela recorda, naturalmente, a epístola de Abdu'l-Bahá para Marta Jut, onde ele dizia que aquelas pequenas sementes iriam frutificar, iriam produzir uma enorme árvore debaixo de cuja sombra abarcaria multidões e cujos frutos permaneceriam para sempre. Essa mesma promessa foi feita a Leonora. E Dona Leonora, quando olhava para si mesmo, era um olhar de total incapacidade. E lamentava que ela não tinha, não via os resultados, os esforços que ela vinha dedicando e que tinha dedicado. Mas Shoghefendi escrevia a ela sempre encorajando, sempre encorajando e dizendo percebere, não se desanime e lembre-se que dia virá quando a Bahia e o Brasil alegremente responderão e reconhecerão o chamado de Yabha-Haw-Latá. E nós já estamos vendo esse dia. A fé é estabelecida e nós podemos visualizar um dia futuro, mas não distante, em que naturalmente esse reconhecimento ainda será muito mais evidente e multidões entrarão na causa em nosso Estado e no Brasil, assim como também na América Latina. Nós temos visto como esses planos atuais da Casa de Justiça justamente tem esse objetivo de preparar e avançar o estágio da entrada em tropas, que muito em breve com absoluta certeza ocorrerá. E todos os pioneiros podem hoje olhar em retrospectiva o exemplo humilde de serviço de Dona Leonora, da oração, mas olhar as confirmações que a ela sobrevieram e que é a promessa de Abdu-Bahá e de Bahá-Haw-Lat mesmo, dizendo que as hostes do concurso supremo irão em ajuda a todo aquele que se dispôr a trilhar esse caminho. Podemos também olhar o exemplo de Dona Leonora, da oração, do desprendimento e da perseverança em continuar sabendo que aquela semente, essa semente divina, seguramente frutificará em qualquer solo em que for plantado. também podemos ver o exemplo da improvisação, né? Dona Leonora aproveitava de qualquer situação para ensinar a fé, não desistia facilmente. E também podemos olhar hoje o encorajamento que recebemos das instituições, né? Naquele tempo era o guardião, em um tempo posterior foram as mãos da causa, não é? Mas hoje nós temos a Casa Universal de Justiça, o Centro Internacional de Ensino, que através dos conselheiros, dos membros do corpo auxiliar e seus ajudantes estão continuamente alentando, encorajando, não é? Provendo materiais, às vezes visitando, não é? Estando ombro a ombro com todos aqueles que estão no campo de serviço. Podemos estar assegurados que as vitórias seguramente virão ao qual está prometido nos escritos de nossa fé. Bahia, Bahia, so lovely is your name.